Foi por mim que morresti, Jesus Redentor Por amor para dar-lhe a fé Fé em Deus que me livra do mal Ó Senhor, me conserva sempre de pé Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei Pois do céu veio para salvar Ao meu bom Salvador sempre exaltarei Santas bênçãos me faz desfrutar Pelo teu sacrifício, Jesus remidor Me abriste o caminho dos céus Dos pecados lavaste minha alma, Senhor Comunhão tenho agora com Deus Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei Pois do céu veio para salvar Ao meu bom Salvador sempre exaltarei Santas bênçãos me faz desfrutar Bom Jesus, por teu ato sublime de amor Me trouxeste de Deus o perdão Levarás minha alma ao lar de esfrutar Onde recebê-lhe a fé Onde receberei galardão Me faz desfrutar Onde recebê-lhe a fé Onde recebê-lhe a fé